Quem é o Marcola de pato, cara? Dentro, no meio dessa hierarquia aí. O integrante normal da sintonia final. Ele tem a mesma relevância que tinha o Abel, o Forjado tem, que o Andinho tinha, que o Tirissa tinha. A mesma relevância. Eles estavam no mesmo nível. Se não, porque pensa comigo, é uma questão óbvia isso daí. E com esse decreto aí ficou mais nítido isso ainda. Porque se o Marcola fosse o número um, como que um cara lá de baixo, que seria abaixo dele, ia querer falar que ele cadutou alguém. Sabendo que ele não ia ter argumento contra o número um. Então eles são todos iguais. São todos iguais. Só que o Marcola, tem uma questão do Marcola que é o seguinte. Ele é ausentado. O que é ausentado? Ele não resolve mais nada. Ele não resolve mais nada. Ele é PCC, ele é batizado, ele é integrante. Só que ele não resolve mais nada. Até porque ele tá na interna há muitos anos. E tudo que ele faz, tudo que ele faz é reportado. Tudo que ele faz é investigado. Então ele não faz nada. Até pra precaver a faxão.